Bíblia na mão, no coração e pés na missão, hoje dia de Nossa Senhora Rainha, uma continuidade da festa da Assunção de Nossa Senhora. Com Jesus e Maria, nós também vamos reinar, entraremos no reino definitivo do céu. Portanto, vamos ser assim esses cristãos iniciados, porque o perfil do cristão iniciado é ser catequizado, é ser bíblico, é fazer uma catequese catecomenal, eis aí então o que vai nos levando para o céu, vai nos levando para o caminho de Nossa Senhora Rainha do céu. Portanto, como Maria, vamos encantar por Jesus Cristo e pelo seu reino. Sermos cristãos iniciados é fazer uma opção fundamental, uma experiência transformadora, e cultivando amizade com Cristo, ah, reinaremos com Ele. Vamos ter uma vinculação pessoal com Jesus e teremos uma atração pelo reino de Deus, e isso nos levará a sermos reis com Jesus no céu. E a nossa conversão permanente, conversão pessoal, conversão pastoral, conversão social, a conversão é uma graça, é um dom do Espírito Santo, e é um processo permanente, e pela conversão reinaremos com Jesus e traremos o seu reino para esse mundo. Amor e participação na vida da igreja. O cristão iniciado envolve-se, engaja-se, participa da vida da igreja, assume tarefas pastorais, missão na comunidade, marca presença nas celebrações, nos eventos da paróquia, na diocese, tudo isso é o reino de Deus, que nos leva ao reino do céu com Maria rainha, rainha dos anjos, rainha dos profetas, rainha de todos nós do céu e da terra, e a nossa afeição pelas sagradas escrituras, a exemplo de Maria, e vamos cultivando a leitura orante da Bíblia, crescendo no discipulado e na profecia, tendo fome sempre da palavra e uma grande afeição pelas escrituras, ah, reinaremos com Jesus. E vamos ser as pessoas que vibram e que vivem e propaguem esta primazia da palavra de Deus, e também vamos vivendo a nossa fé na liturgia. O cristão iniciado tem o hábito da oração, da participação na vida litúrgica da comunidade, tem gosto e zelo pela oração pessoal e comunitária, especialmente pela missa dominical, ah, entraremos no reino de Deus aqui e lá em cima com Nossa Senhora Rainha. E não participemos das celebrações por obrigação, por rotina, mas por convicção, por gratidão, e nós vamos ter um grande ardor missionário e evangelizador, porque ser cristão é ser apóstolo, evangelizador, missionário, igreja em saída, sal da terra, luz do mundo, fermento na massa, discípulos missionários, igreja em saída, eis o reino de Deus, eis a nossa participação com Maria, a rainha do céu e da terra. E vamos ter muita coragem e ousadia missionária, e levando a fé para as estruturas sociais, nos caminhos dos profetas, e as bem-aventuranças, as obras de misericórdia. Vamos abrindo o coração aos doentes, aos pobres, aos migrantes, aos encarcerados, aos habitantes de rua, e se eu trazer o reino, e reinaremos com a rainha do céu e da terra. E vamos escutar muito bem o que disse Jesus para nós todos. Dai de comer aos pobres, Ele mesmo multiplicou os pães, tenha compaixão deste povo, e vem vendo a nossa santidade de vida, nós seremos como Santa Maria, rainha dos anjos, rainha dos apóstolos, rainha dos profetas, rainha dos mártires, rainha do mundo inteiro, rainha de nossas vidas. e fique com Deus!